Neste Update News, vamos te apresentar duas novidades no seu Profit. O novo alarme de notícias do portfólio e a nova função para liberar janelas. Acompanhe! A primeira novidade que vamos te apresentar é o alarme de notícias do portfólio. Agora você poderá receber as notícias ao longo do dia referente aos ativos que você possui no seu portfólio. Para conferirmos o recurso, vamos no menu Ferramentas, Configurações e selecionamos Alarmes. Na opção Popup de notícias do portfólio, nós podemos definir se queremos receber as notícias do portfólio e também na aba Sons é possível definir um som personalizado para o alarme, se quisermos. Por fim, é só concluir para você receber as notícias normalmente. Perceba que as notícias aparecem no canto inferior direito da nossa tela. Lembrando que somente notícias de médio e alto impacto referente aos ativos da carteira da conta real do usuário serão encaminhadas. Utilize o alarme de notícias do portfólio para não ser pego de surpresa por notícias que impactem diretamente a sua carteira. A segunda novidade que vamos te apresentar é a nova forma de liberar as janelas das ferramentas na sua plataforma. Primeiramente, vamos abrir alguma ferramenta para utilizarmos como exemplo. E agora, na parte superior da ferramenta, podemos selecionar e segurar a borda da janela com o botão esquerdo do mouse. Em seguida, vamos arrastar a ferramenta até o limite da nossa plataforma. Perceba que quando fazemos isso, automaticamente a janela ficará livre para podermos movimentá-la livremente. E movimentando a ferramenta para dentro da plataforma, perceba que ela automaticamente retornará para a forma contida. Utilize a nova função para liberar as janelas e ganhe ainda mais agilidade na configuração do seu Profit.